Vem pro Arena Motors, shopping de carros pra você conferir aqui no estacionamento coberto do SP Max de Nações Unidas, 22.540. Tá imperdível esse feirão que é só até dia 30, apoio do e-carros pra você pagar financiamento, taxas especiais e até 60 meses pra você pagar. Então corre pra cá, aproveita, já traz a família toda e lembrando, você quer conferir algumas ofertas já na sua casa? arenamotors.com.br. Agora vem comigo que é uma oferta melhor do que a outra, olha só. RHC Multimarca chegando com tudo com três belas ofertas, olha só que bacana você tá querendo um HB20, é o seu esse ó, prêmio 1.6 automático 2017, top de linha, por R$ 58,900. Agora o Cruze, lindo, LTZ automático 2018, por R$ 95,900, um belo automóvel, bela roda. E tem também a CR-V EX-L, ela é 2013 e esse aí é o top de linha, tá lindo por dentro e por fora. Sabe quanto? Apenas R$ 77,900, só R$ 77,900 e vai passando, tem muito mais aqui na RHC pra você aproveitar. E tem mais, olha só. Olha ponto certo chegando com a Tucson, carrão pra família bacana, GLS automática 2015, flex, por R$ 47,900, tá barato demais. E aqui é Multimarca, você sabe, né? Então você encontra carros da Nissan, da Fiat, olha, sem entrada, tem planos aqui também, Mitsubishi automático, mas eu vou falar agora, é do Fox, Comfortline 2014, o único dono, hein? Raridade por apenas R$ 35,900. E agora vem chegando pra você esse Jetta, variante, difícil de achar esse carro, é o Comfortline. Esse daí é 2.5 2009, impecável, por apenas R$ 38,900, tá muito barato. Marca Multimarcas agora chegando com várias ofertas, bonito esse fit vermelho, hein? Mas não vou falar dele não, vou deixar na vontade, eu vou falar do Ford Ka, e esse aí é o Sedan, tem um belo porta-mala, o ano dele é 2018, SE completo, por apenas R$ 39,900, bacana, né? E do lado tem um belo automóvel, um custo-benefício excelente, é o Kia Cerato, EX 1.6, ele é econômico e potente, 2011, automático completo, por apenas R$ 32,900. Maxter Mega Store, agora com essa ideia, 1.4 Atrativ 2014, apenas 27 mil quilômetros, por R$ 35,990. Outras opções pra você aqui na Maxter também, e eu sei que você tá de olho naquele carro mais alto, aquele carro da Honda, que é a WR-V EX 2018, e esse carro, preste atenção, tem só 6 mil quilômetros, aquele grande negócio, por apenas R$ 73,990, é praticamente zero quilômetro, mais de mil veículos, mais de 20 lojas pra você aproveitar, então corre pra cá, que é imperdível, só que esse preço de feirão, com o apoio do E-Carros, é só até dia 30, pra comprar com todo o conforto que você encontra aqui, olha, financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros, e tudo que você precisa pra facilitar a sua compra e sair com o seu carro pronto pra passear e curtir com a família. Então corre pra cá e aproveite, que é no estacionamento coberto do SP Market, a Avenida Nações Unidas, R$ 22.540. E lembrando que tem novidade, é, a nova unidade do Arena Motors, fica lá no Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, número 752. Gostou, né? Essas e muitas outras ofertas, você confere também no site arenamotors.com.br. Agora é com você.